Há quem diga que nossa vida acaba, mas nossas almas são eternas e elas ficam num ciclo infinito de reencarnação. Se isso é verdade, eu não sei, mas eu precisava dizer alguma coisa pra justificar o nome do personagem. Existe uma lenda de que uma vez um cara estava fugindo da polícia. Não se sabe ao certo o que ele tinha feito, não se sabe se ele tinha feito alguma coisa. E há quem diga que ele era um alienígena, um ser de outro planeta. Havia ainda quem acreditasse que era o Matuê. Ele tentou se esconder numa floresta, mas acabou sendo cercado e executado, encostado em uma árvore, enquanto pronunciava algumas palavras incompreensíveis. Como se fosse numa língua desconhecida pela humanidade. Muito tempo depois, um velho lenhador estava tentando acender um fogão a lenha pra esposa dele. Só que uma bendita tora não pegava fogo e ainda por cima ela saltava pra fora do fogão. Ele colocava o pau pra dentro e ele saía. Colocava pra dentro e ele saía. Até que o velho já puto por não conseguir mais colocar o pau dentro, resolveu usar aquela tora de madeira pra fazer um boneco. Quando ele começou a fabricar o boneco, ele descobriu o porquê de não pegar fogo. Era um tronco de seringueira e estava cheio de látex. Mas como o processo já estava iniciado, ele resolveu terminar o boneco leitoso. Acontece que esse boneco acabou ganhando vida. Mas ele usou essa vida do pior jeito possível. O boneco de madeira tocou o terror na região. Assaltava bancos, sequestrava refém e pedia resgate, misturava cocaína na farinha de trigo, cobrava dívida de agiota. Enfim, só que essa farra toda acabou. Uma hora eles foram presos. O velho marceneiro pegou 15 anos por aliciação de menores. E o boneco foi sentenciado à serra elétrica. Mais tarde, Carlos, o faxineiro, estava limpando a serragem. Quando lhe ocorreu um fenômeno chamado pareidolia facial. Que faz com que as pessoas enxerguem rostos em objetos. Os restos de serragem misturados ao látex que escorria da madeira formavam uma espécie de máscara. E pra completar a loucura, a tal máscara parecia falar com ele. Dizendo para ele experimentar colocar ela na cara. Enquanto ele relutava pensando que se alguém visse ele cheio de coisa branca na cara, isso seria bem gay. Mas a máscara é insistente. E diz que a máscara dava poderes ilimitados ao seu hospedeiro. E Carlos, como já não tinha nada a perder, aceita a sugestão. E o artefato não estava mentindo. No momento em que ele coloca o objeto, ambos se fundem e se transformam numa criatura totalmente branca. Só lida como madeira, mas maleável como o látex. Ele sente que com todos esses poderes, as possibilidades são infinitas. A primeira coisa que Carlos fez foi tentar ajudar a sociedade. Ele passou um tempo sendo super-herói, fazendo um bom trabalho protegendo a comunidade. Até que numa dessas aventuras, o Carlos conheceu a Isabela. Um projetinho de influencer que era filho de um italiano magnata da indústria dos doces. Ele se apaixonou, ficou completamente deslumbrado pela guria. Já que ele era um rapaz simples e humilde do Ceará, que veio tentar a vida numa cidade maior. E os dois até namoraram por um bom tempo. Só que a Isabela era gananciosa e faminta por fama e poder. Então ele acabou não sendo o suficiente para ela. Mas é claro que ele nunca superou e continuava sendo extremamente seu mentor. E é aí que entra o Lagartishman nessa história. Hoje em dia pode ser difícil acreditar. Mas houve uma época em que o Lagartishman fez parte de uma equipe de super-heróis chamada Liga da Liberdade. E os outros dois principais membros dessa equipe eram justamente o Infinito e a Isabética. Os três eram amigos inseparáveis. Uma verdadeira trindade da justiça. Até que o grupo acabou se dissolvendo por diferenças ideológicas. Pois naquela altura a Liga da Liberdade só estava defendendo a liberdade de quem concordasse com a opinião deles. E nem todos os membros concordavam com isso. Até porque eles mesmos tinham opiniões diferentes entre si. Daí cada um seguiu sua carreira solo. E nesta época o Lagartishman começou a ganhar certo destaque. Saia em revistas, dava entrevistas em talk shows, era convidado por podcast e até chegou a ganhar seu próprio programa de TV. E interesseira por holofotes como era, Isabética voltou a se aproximar do Lagartishman. Só que dessa vez com uma amizade mais colorida. Ela tentou de todas as formas seduzir o homem da cauda dourada. Mas ele já namorava a Kill Bill Cibernética. Então nosso herói fugiu da Miss Doçura a todo custo. E não há nada mais perigoso do que uma mulher rejeitada. Ou uma mulher traída. Ou uma mulher emocionalmente instável e desequilibrada. Resumindo, não há nada mais perigoso do que uma mulher. Então ela foi até seu ex, o Infinito. E contou uma versão completamente distorcida da história. Afirmou que o herói vinha a assediando. E continuava com investidas nela, apesar das recusas da garota. Cego pela paixão que ainda nutria pela garota. E pela suposta traição de seu antigo amigo. Infinito se tornou um inimigo mortal de Lagartishman. Nem sequer oferecendo uma oportunidade de ouvir a sua versão da história. Porque corno é assim mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí